Oi gente, tudo bem? Essa casa é uma conhecida nossa. Há um tempo atrás a gente fez esse trabalho no assoalho dela. Estava bem feio, assim como pode observar. E nós lixamos. Vou mostrar o passo a passo para vocês. Que lindo que ficou! Sabe o que eu faço? Assim? Assim? Assim, igual para uma deles. Assim, de um em uma? Uma, dois, seis, quatro, seis. Olha aqui, olha. Vou fazer com o cunho. Bom, eu vou dar um pulo rapidinho lá em casa. Pegar a vassoura. Eu vou lá pegar a vassoura, pano, balde e água. Quer dar um calor? Ah, tá renda. Um pouco de pó. Olá, bom dia. Hoje já é o outro dia. Domingo, dia seguinte. Olha como ficou. Ontem, depois que a gente lixou, 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 passamos um paninho, pano bem molhado para tirar o pó e um pano bem seco. Por enquanto, a gente só fez a sala. Não vai dar tempo de fazer os quartos. Não sei se vai dar tempo de fazer a semana que vem. O quarto está sujo ainda. A gente solpa rio lá, não passamos pão. E hoje, Clayson vai vernizar aqui. Não sei como ele vai fazer. Vamos descobrir. Está barulho, né? Estão lavando ali atrás com a papi. Vai passar mais esse quarto aqui. Porque esse quarto está sendo só aquela lixadeira. Porque ela é mais... O chão é mais delicado. Olha, ele é manchadinho assim, ele é escuro. E ele tem que ficar assim, está vendo? Bem liso. Agora aqui, Clayson está passando a base do verniz. Vamos ver como está ficando. Uau, você é muito inteligente. Ela é... Fica em color? É, isso aqui vai... É só para dar uma base do verniz. Olha, Clayson já passou bastante. Ui! Base passada. Foi rapidinho, demorou o quê? Uns 20 minutos, né? Foi passar. Agora, deixa ela secar. Aproximadamente essas duas horas. Para ficar bem sequinha. Olha, já passou o circuito de duas horas e ainda não está seco. Tem que aguardar mais um pouco. Enquanto isso, essa parte aqui já está lixada. Um pano molhado para tirar o pó. Secou bem. Clayson já passou a segunda demão da base. Agora ele vai almoçar e aguardar secar isso aqui. Para passar o verniz. Agora vai dissolver o verniz na água rasa. Dissolveu o verniz na água rasa. A quantidade? A quantidade ele colocou meio que a olho, assim, observando a consistência. Passando o verniz nos cantinhos. Aqui não vai passar a base. Passou diretamente o verniz. Vamos ver como vai ficar. Então, com essa maquininha, está caçando. Olha, com a segunda demão de tinta, ficou com as borbolhas, está vendo? A gente vai esperar secar. Vai demorar. Provavelmente amanhã à noite, né? Porque é o único horário que vai ter livre. Aí ele vai vir aqui e lixar. Com a lixa bem fininha agora, para depois passar o verniz. Inclusive, foi isso que o nosso pedreiro falou também. Seria preciso fazer esse procedimento. Aí, como o único tempo... Hoje é domingo. O único tempo livre que ele vai ter agora vai ser amanhã à noite. Para fazer esse próximo procedimento. Uau! Uau, né? Zica! A porta só fecha por fora. A gente precisa ir embora e deixar trabalhar. Eu quero só ver. Quer dizer, a porta só fecha por dentro. Olha! É que você é esperta? Não, eu pensei que ia dar errado. Inclusive, foi por isso que eu filmei. Ontem eu não vim, não teve filmagem. Mas foi lixado e foi passada uma demão de verniz com pincel. E aqui também foi lixado. Já passada a demão só de verniz, sem a base. Dois quartos. O que é isso aí? Cola com pó de serra. Que pó de serra? Que eu lixei. E aí, eu tô deixando o buraco. Lainando. Certo, pra fechar os buraquinhos. Que tinha nosso óleo. E fica bonito, quer ver? Deixa eu achar onde tinha. Disfarça bem onde tinha por aqui e aqui. Disfarça bem, ó. De longe quase não dá pra notar. Aqui vai passar mais verniz. Estamos colando o jornal assim, porque vai pintar o chão com uma pistolinha. É pra não sujar. Olha, aqui não sei, parece que ficou meio machucadinho com aquela pistola. Vim fazer na mão aqui e depois vamos ver como ficou ali. Ó, a cola. Aqui já deu errado e aí deu bom. Não sei o que que deu. Tem que segurar. Só que segurar que a cola não dá certo. Você gosta de piso assim, abadeirado? Comenta aqui pra mim. É difícil encontrar, né? Piso assim, brilhoso, que nem ficou esse aqui. E assim ficou o serviço do nosso assoalho e do nosso taquinho após lixado e pintado. Gente, na maioria dos lugares nós passamos duas de mão da base e também duas de mão do verniz. Passou uma mais consistente, mais grossa. Esperou secar e no um ou dois dias depois passamos uma camada de verniz bem fininho. E foi assim, ficou lindo. E foi assim, ficou lindo.